Lembro que eu não queria e você perguntou, quer lançar? Mostrando como seria, primeiro pisou no meu pé Sentindo dor e alegria eu fui me deixando levar Enquanto me conduzia já estava mostrando quem é Vi com o tempo passando que sua mania é bizarro Eu fico pensando se eu não queria eu dancei Lembro que eu não queria e você me perguntou, quer lançar? Mostrando como seria, primeiro pisou no meu pé Sentindo dor e alegria eu fui me deixando levar Enquanto me conduzia já estava mostrando quem é Vi com o tempo passando que sua mania é bizarro Eu fico pensando se eu não queria eu dancei de maneira Deixa estar porque eu vou me ligar de ti Vou te dar com prazer o meu violão Te deixar pra aprender como eu aprendi É, você vai sofrer por minha lição Eu sei que meu sofrimento é coisa pro vento levar E quando você passar vai ficar tudo bem Sei que também não vai ter mais porquê nem pra quê Me vingar só estou me ligando Pois meu coração Deixa estar porque eu durmo e vingar de ti Vou te dar com prazer o meu violão Vou te deixar pra aprender como eu aprendi É, você vai sofrer por minha lição Eu sei que meu sofrimento é coisa pro vento levar E quando você passar vai ficar tudo bem Sei que também não vai ter mais porquê nem pra quê Me vingar só estou me ligando Pois meu coração não é chão de ninguém É, você vai sofrer por minhaations